O ser humano, ele veio ao mundo para ser generoso. Essa é a nossa missão. A edição Esperançar é um trabalho que foi feito durante a pandemia de 2020, que eu fiz junto com a Galeria Carbono. É um trabalho que homenageia o grande mestre Paulo Freire, que escreveu o livro A Pedagogia da Esperança, e que nos ensina que a esperança, ela deve ser pensada como um verbo, um verbo esperançar. Ações de transformação. Essa pandemia e esse momento difícil que todos nós estamos passando, ele precisa acionar em nós um movimento em busca de transformação por uma sociedade mais justa. Então Esperançar é uma edição que carrega esse desejo. E eu estou muito feliz porque a edição foi esgotada e o exemplar número 20 da edição, que é o último exemplar, foi transformado na ação Esperançar. É uma rifa no valor de 200 reais. Essa rifa vai dar direito ao sorteio da edição número 20. Toda a verba arrecadada vai ser para apoiar a ONG Mães da Favela. São mães que estão precisando muito, muito, muito do nosso apoio, de uma rede de proteção, não só agora, mas principalmente no pós-pandemia. E para quem puder ajudar, compartilhar em suas redes sociais, com seus amigos. Quanto mais verba nós conseguirmos, mais mães, mais crianças nós estaremos apoiando. Ação Esperançar. Muito obrigada.